Está escrito em 2 Timóteo 3, verso 10 Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança Pensando que a vida do crente é mole? As minhas perseguições, meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra E que várias perseguições tenho suportado, de todas tenho enfrentado e me livrou o Senhor Quem é instrumento de Deus paga preço Sofre até um leito, se for preciso Sabe pra quê? Pra te levar a palavra Mas só que nessa leva, tem os que ouvem, que é a minoria Todo mundo quer ter sua vida normal, chegar em casa, descansar Ter sua vida normal Os homens de Deus não tem vida normal, não E é essa a verdade, a gente tem que aprender a lidar com as nossas perseguições e sofrimentos Só que muitos querem servir a Deus sem dor, sem sofrimento Eu quero dizer isso, uma verdade pra você Esquece Esse evangelho sem sofrimento é fábula É o evangelho da mentira O evangelho que Paulo chama em Gálatas de anátema Não existe evangelho sem luta, sabe por quê? O que tá em jogo aqui é algo que não pode ser comprado O que tá em jogo não é algo que pode ser adquirido com dinheiro, com esforços humanos Eu tô falando da tua eternidade O diabo, ele tá bufando, espumando Não é pelo teu dinheiro, não é pela tua raça Não é pelo se você é intelectual ou não é O diabo está te perseguindo por causa da tua alma Porque o diabo tá falido Ele tem dias contados Acorda, filho Você ainda tem a chance que ele não tem Por isso ele tá irado Ele tá bufando Porque ele não pode entrar no reino de Deus Porque ele foi expulso de lá E você pode ser salvo Mas ele não quer que você conheça o evangelho E tome um caminho da verdade Por isso que nós somos perseguidos Por isso que nós pagamos o preço, sabe por quê? Sua alma vale muito O diabo quer ela Sabia disso? O diabo investe noite Olha o que o diabo tem feito desde a antiguidade, irmãos Olha como que ele tem usado a mente de pessoas Tudo com o objetivo Ceifar almas Satanás é o ceifador de almas E ele não quer que você conheça a verdade Não quer que você viva a verdade Não quer que você seja a luz no mundo Acorda Você tá preocupado com coisas superficiais Enquanto deveria se preocupar com seu destino eterno E o diabo tá preocupado mais com teu destino do que você Ora Ora O diabo tá perseguindo a sua alma E você não tá vendo Ele tá tentando te ceifar a alma faz tempo E você tá menos preocupado com a tua salvação Que o diabo O diabo tá mais preocupado em te ceifar Do que você preocupado em viver com Deus Então se posiciona Então se posiciona